És uma bomba que voa Caminhos do mar E nem sequer te dás conta De que te ofereço um lugar E que no ar te aceitam As garras do gavião Pombinha louca, pombinha Anda comigo viver Para o alto bom balda torre Que eu levantei para ti Pombinha louca, pombinha Anda comigo viver Uma água salgada E não te acalma a sede Pombinha Pombinha Quem te contou Eu sou um bom bolabrão Se sou feliz lá no campo E mando em meu coração Não tenho inveja de nada Sozinho faltas-me tu Para reinar nas altas Debaixo do céu azul Pombinha louca, pombinha Anda comigo viver Para o alto bom balda torre Que eu levantei para ti Pombinha louca, pombinha Anda comigo viver O mar é água salgada O mar é água salgada E não te acalma a sede Pombinha quem te contou Que sou um bom bolabrão Se sou feliz lá no campo E mando em meu coração Não tenho inveja de nada Sozinho faltas-me tu Para reinar nas alturas Debaixo do céu azul Pombinha louca, pombinha Anda comigo viver Para o alto bom balda torre Que eu levantei para ti Pombinha louca, pombinha Anda comigo viver O mar é água salgada E não te acalma a sede Pombinha louca, pombinha Pombinha louca, pombinha Anda comigo viver Para o alto bom balda torre Que eu levantei para ti Pombinha louca, pombinha Anda comigo viver O mar é água salgada E não te acalma a sede